Mais uma análise da Loto Fácil do concurso 2634 para você montar os seus jogos. Números sorteados 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 e o número 24. Quantidade de números Ibra, 6, Pares 9 e Primos 3. A seguir da tabela temos os números que repetem concursos anteriores, os números atrasados que mais repetem a vários jogos. A estratégia usada para essa dica é a seguinte. Escolhemos 4 números abaixo para que a estratégia obtenha, então, o máximo de êxito. É necessário que esses números escolhidos não sejam sorteados. Mas escolhemos 4 dezenas. Foi a 5, a 8, a 13 e a 23. Conforme a tabela de análise, são os números mais atrasados. Agora é a hora, então, de você pegar a caneta e um volante da Loto Fácil para anotar as dicas que nós preparamos para você copiar e apostar na lotérica de sua preferência. São dicas econômicas, no valor de R$ 2,50. Para você apostar, o total desses 11 jogos, só R$ 27,50. Faça valer a sua sorte. Copie, aposte e boa sorte. É o que deseja Loterias Dica Fácil a todos vocês. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dê seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agradecemos desde já. Obrigado por assistir mais um vídeo do canal Loterias Dica Fácil. Estamos esperando o seu like e o seu comentário. Compartilhe os nossos vídeos.